Oi, ó. Oi, parabéns, papai. É isso aí. É meu coração, viu? Tá tirando. Opa, minha família. Olha onde que papai já tá. Pode pá. Cheguei aqui, rapazada. Daqui a pouco nós vamos começar. Deu uma atrasadinha por quê? O imenso atrasou. Se deu o luxo de atrasar aqui nossas gravações. Daqui a pouco nós soltamos o link aí, rapazada. Hoje é recém, mano. Acompanha que hoje é recém. O Coro vai comer aqui no pão de pá hoje. Eu e o Baleia. Pra cima sempre. Olha, mozão. O mozão tá aqui hoje. O mozão veio no estilo meio... Olha só. Eu virei um brilho e falei assim, qual eu quero comer? Pega aí pra poder comer também, né? Porque eu tô vendo que eu comer sozinho. Aham. Aí eu tô procurando qual é o pão de pá. Deixa eu ver. Rapaz. Não, mas os caras do pão de pá fez sacanagem aqui, hein, mozão? Tá vendo que tá vindo os dois baleios. Os caras mandam uma pá de pizza, mano. Olha que legal que estruturinha. Mas tem aqui uma salada de fruta, entendeu? Um pudim, amanteigado. Olha que legal, família. Cê é louco. Que estrutura, hein? Que estrutura louca. Mentira que cê tá nessas. Não era você que tava na dieta monstra? Onde você tá? É, mano. Tá linda, hein, mano? Vem tá linda, hein? Você é a mulher mais linda do mundo. Muito, né? Muito, né? Vem se divertindo. Vem se divertindo. Vem se divertindo. Vem se divertindo, pois não. Se conseguisse. Eu é gordinho. Sei lá, né? Vamos lá. É, rapaziada. Ixi. Ela ficou brava aqui. Que nem eu não dou ousadia. Eu já logo falo aqui, ó, viu, né, bom? Não dou ousadia. Mais foda que eu apareço aí que nem... Que nem assistia lá do condomínio. Assia do condomínio que eu me chamo ali. Quando eu passo gostoso. É que gostoso. Isso aí é verdade. É mentira? Não. Ah, assistia? Isso não. Isso não. Isso é verdade. É verdade. É verdade. Tipo assim, as... Tipo assim, eu sou o Gentry, né, mano? É o G, caralho. É o G, caralho. É o Gentry. Ai, fala dele. Já vamos entrar ao vivo. A câmera não virou ainda. Agora virou. Agora virou. É, eu tô no pode-par, rapaziada. Já. Ô, família, então, não deixa pra depois. Clique no link. Venha se divertindo. E com a gente. Vem se divertindo. Com os quatro gordinhos. Vocês não estão gordinhos. Vocês estão emagrecendo, mas vamos lá. Ei, rapaziada. Deixa o IPR que vem pra live, rapaziada. O bagulho tá... Tá com o Manu. Eu tô no pode-par, mano. Esquece, caralho. Quero que você foda tudo, ó. Tomar no cu. Eu falo, irmão. Olha lá o que o Mamão já fez. O gordo, quando ele não caga na entrada, ele caga no... O cara já entrou antes de nós entrar ao vivo, já ramelou. Então, ó, já clica no link nos stories anterior aí. Vem pra live. Pode-par. Irmão, você tem noção onde você tá? Ou baleia? Não. Se queima um equipamento desse aí, você vai ter que vender seu cordão de ouro pra pagar? Viado. Olha que perigo, viado. E pior que não foi o teu testemunho, que o Mítico viu. Quem passou o filme? Foi o que foi o seguinte. Igão fazendo barco. Tinha que ser o Igão. Fazendo merda. Isso aqui é pros nossos convidados, meu irmão. Sério? Tem que respeitar o... Pastelzinho, pastelzinho. Não, tô aqui na batatinha. Tá de dieta? Tá de dieta. Dá o gordão aqui, ó. Você sabe que conheceu esse cara lá? Deu, gente, tem uma geladinha aqui, né? Será que dá o gordão? Claro que tem. Aí. Reforçado. Você ficou sabendo? O quê? Você ficou sabendo que o gordão... Um só pra você aqui e um só pra ele. Tá de... Mas cês... Cê consegue sair daí? Tipo assim, é perigoso... Não, eu consigo. Calma aí. Escuta. É perigoso pra estrutura do prédio, meu irmão. Nós dois anos do campo, não dá. É cada um em uma estrutura. Vai pra lá. Eles preparar as estruturas do prédio pra nós ver. É bom você não ficar peidando aqui, né? Eu tô com uma azotada. Meu... Ó, fazendo merda aí, né, gente? Foi o Igão, velho. Foi o Igão, velho. Foi o Igão, velho. Que ser o Mour... Chama a galera pra live. Ei, ei, tá esperando o que aí, cara? Vem aqui pra live. Eu tô bebendo uma aguinha de latinha. E é macha no quê? Toma. É os D que tá na pista. Ah, mano, hoje vai ser sensacional. É os 4G. Tem os 4M e os 4G, cara. É os 4G, cara. Caralho, os 4G, cozinha. G, 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 caralho. Calma, chupa. Vem, caralho. É os 4G. Encosta, vem daí. O que é, 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 a gente vai querer muito, tipo, Mamão já é de casa, Mamão já é teu primo, né? Mamão é meu primo. Já tá em casa, já tá na família. É verdade. Só que, tipo assim, a gente queria juntar os dois. É, né? Tipo, a dupla... Dinâmica. Os dois roliços. Porque, tipo assim, a galera pedia muito, 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 muito... E lógico, ele já foi em outros podcasts, já foi em outros lugares, todo mundo ama esses caras juntos. Por favor, façam muito barulho. Derrube esse estúdio. Batam muitas palmas para a Gordão da XJ e Mal Mal, nosso convidador. Bora! É o G, vida É o G, G, G